Footdraft, mas só posso escolher os jogadores com o número ímper, o overall número ímper, é isso, pronto, fácil, simples, tática God, por quê? Porque ela é braba, a gente gosta, saudades, e olha só, começamos com o melhor imper possível, Neymar, você veio, que alegria, Neymar, depois de ter perdido ele no desafio passado, agora temos o homem aqui, 99, se você quer participar, faça que nem o Bruno Fernandes, chupe o dedo e comenta aí o tema, pra eu fazer pra vocês, é simples e fácil, bora pro ataque, olha aí mano, até o Morato hoje é bem-vindo aqui hein, mano apareceu, ímper, tamo catando, simples e fácil, 90, 98, ih rapaz, aqui me dei mal hein, Naigolan, aí o Naigolan quebrou aqui né, tudo bem, faz parte, outro meio campo defensivo, Aiko, manda Aiko, caramba, mas caiu demais hein, Donnie, não é assim não, que a gente gosta, sou obrigado a escolher aqui o jogador holandês, é o único ímper, seguimos, vamos pra reserva, vai, a reserva veio, foi lá o Neymar, aí ó, a reserva já traz jogadores melhores, nem tento assim, não é mesmo, vou pegar o Milicovic e Savic, e vamos ver se é Tati Cagode, está Gode mesmo, nossa senhora, Tati Cagode está Gode demais, vem Zidane, Neymar 99, Zidane 97, e o Morata, que é um deus do futebol também, não, não, nem Lan, nem Sérgio Ramos, mas pera aí, temos um problema aqui, só apareceu o jogador número par, ou seja, eu posso escolher qualquer um, nesse caso, vamos com esse Sérgio Ramos monstro aqui, deus do futebol também, bora pro goleiro reserva, hum rapaz, vou ser obrigado a pegar esse polonês aqui, 81, matou o time hein, matou o time, vamos pular um pouco pro time titular, a gente viu que a reserva veio nervosa, ó, o time titular tá zoado mano, mas que coisa é essa, vem pra cá Torreira, não é possível, e aí, qual é, Casemiro né mano, Casemiro, Casemitinho né, Casemitinho aqui pra dar aquela segurança no meio campo, tá, vou pegar um zagueiro, já temos o Sérgio Ramos bom, ele vai ter que salvar né, porque eu não sei se a gente vai ter sorte de tirar outro jogador tão bom quanto ele, aqui vai ser o Luiz Felipe, vai ter que ser, não, Condé também funciona aqui, ou o Pamecano, Pamecano já no Bahia de Munique inclusive, que da hora, vou pegar aqui o Condé, ok, voltamos pro time reserva, opa, temos aqui o Walkerzinho, é o único que eu posso escolher, o que é a pena né, aquele zagueiro alemão também é brabo, eu vou pegar o goleiro titular, pra gente ver se temos um goleiro bom aqui ou não, Navas não posso escolher você, mas temos o Courtois, então tá tudo certo, e o melhor Femme né, a gente encaixa aqui ó, Courtois com o Sérgio Ramos, mas o Sérgio Ramos é número par né, então em tese eu não posso escalar ele, F, tinha feito já tudo na minha cabeça, ia funcionar tudo certinho, aqui foi bom, posso escolher o James ou então o Gnabry, também posso pegar todos eles na verdade, velho, temos Neymar, Zidane e o Bruno Fernandes, vamos encaixar aqui o Gnabry, ou vamos encaixar o James de volante, vamos pegar o James vai, vamos proteger também um pouco, né, só atacar as vezes não rola, ainda mais eu, que sou muito ruim na defesa, olha aí ó, Varanezão, 87, ah mano, vou ter que encaixar esse Sérgio Ramos aqui de alguma forma, velho, vou ter que encaixar, faz desconto que é número ímpar mano, Marcelinho, já encaixa, mas vamos de Mendy né, também posso pegar o Robertson, e agora, entrosamento, mas também o Robertson vai entrosar com o James, agora uma parada é verdade, se fosse a nova cartinha do Varane no Manchester, já encaixava aqui perfeito, vou fechar o time titular, já a tática God realmente está boa, fica a dica para quem está jogando, pelo menos aqui eu tive sorte, veio jogadores bons, e aqui eu posso pegar o Aurier, posso escolher também o Sérgio Roberto, que me parece uma boa opção para entrosamento, ou o Trippier, que também me dá bastante entrosamento, Trippier contra Sérgio Roberto, o Sérgio Roberto é mais rápido, a defesa do Trippier é um pouco melhor, e o físico do Sérgio Roberto é melhor, enfim, vou de Sérgio Roberto. Agora é torcer para vir alguma coisa diferenciada, tá, aqui na reserva, mais alguma coisa, e veio o Aurier né, tá bom Aurier, eu vou escolher você, tá, vem para cá Aurier, segunda vez que aparece aqui, vem, vem Aurier, mais um Iconezinha, nossa senhora, de magia 95, mano, olha essa dupla aqui ó, um com a mão na boca, outro com um soquinho, mano, PSG em peso aqui, nervoso, quem que temos agora aqui, oh shit, todo mundo é número par, então vamos pegar o maior over, vai ser ou Valencia, ou então esse jogador ucraniano, vamos com Valencia, duas cartinhas, mais um Iconezinha, e aí a gente vai encerrar o draft maravilhosamente bem, velho, posso pegar o Paulinho, menos o Guezal aqui, mas o resto rola, Cezinha interessante hein, tem o Salah também, vou de Cezinha, Brazuca mano, Brazuca, para fechar tudo agora temos, 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 Rodrigo, então pronto, esse é o time, a gente bota o Zidane aqui na frente, a gente bota o Bruno Fernandes aqui, a gente tira o Torreiro, vai de James, de volante, aí ó, ficou bonito isso aqui hein, mano, deixa eu botar só o Sérgio Ramos, para a gente sonhar com o Sérgio Ramos no time, olha que beleza mano, essa zaga, e dá para fazer a loucura que é botar o Neymar aqui, não é a posição dele não, mas vamos deixar o Ney solto né mano, deixa eu trocar o Zidane para ver se dá entrosamento aqui não, aí o Ney faz o que ele quer, ele brinca, ele dá pirueta, ele pedala, ele faz o que ele quer, tiktok, vamos deixar ele em campo, ainda tem o de magia, que dá para botar também para dar uma brincada, se eu quero mais entrosamento, eu vou de Cezinha, aí vai para 95, mas ninguém quer entrosamento, para que entrosamento, não existe entrosamento, vou fazer o seguinte ó, Kondé entra, Sérgio Ramos fica aqui na reserva, esperando uma oportunidade né, talvez a gente bota ele para brincar, só para testar né, custa nada né mano, Sérgio Ramos aqui maravilhoso, só achando uma desculpa mesmo para botar ele no time em algum momento, acho que é isso aí, esse é o time, ficou 91 barra 90, ficou um timão hein velho, deu muito certo o desafio de vocês dessa vez, parabéns, já comenta aí qual deve ser o próximo, será que o chatão entra não, até que entra hein mano, deu 3 de entrosamento chatão com essa cara aqui fechada, 91 barra 93, Neymar Zidane e Sérgio Ramos, Sérgio Ramos ali representando os números pares, tudo bem, faz parte, e é isso, vamos para o teste oficial, o que é muito difícil para mim, vamos, começou, a bola começou com ele, eu acho que estamos com problema de conexão, não por minha parte, mas por parte dele, pelo menos apareceu um sinalzinho antes de entrar na partida ali, de conexão, mas a minha conexão está boa, vamos ver, temos o Zidane aqui, Moratinha, opa, como que o Thiago Silva roubou fácil do meu Morata, respeita o meu Morata, bora Ney, já se manda o Ney, olha o Ney, ai, quase velho, vamos lá, escanteio, cruzamento, voltou para o James, vocês viram que eu botei o goleiro, para cobrar o escanteio, foi de propósito, não, foi sem querer, só notei depois, vamos lá, fazer, o Ney está com a perna esquerda ali, lá vai o Ney, olha o Ney, tentou surpreender com a perna esquerda, ele é tão brabo, 99, que ele bate até com a perna ruim em falta, mano, cuidado que esse cara é icon, mano, tem que cuidar dele, oxi, é para expulsão isso aí, Juiz, vamos ver se o Juiz vai expulsar, ah, com certeza, tem nem que ver, o cara veio nervoso, mano, olha lá, que chegada, o cara vai mexer no time ou vai desistir, vamos ver, desistiu não, está aí jogando já, Ney, traz pelo meio, girou bem, bateu, Neymar, Ney show, 99, muito bem Neymar, dancinha e tudo, é, ele desistiu, ok, ok, tudo bem, então vamos fazer o segundo jogo, provavelmente vai ser mais difícil, né, mas tudo bem, faz parte, vamos lá, começa a partida, o cara tem o Lukakão Brabão, né, quem assistiu o último desafio aí, um dos últimos, que o Lukakão Brabão estava no nosso time, jogou muito, Bruno Fernandes, boa, Bruno Fernandes, olha o Moratão, vem o Morata, envolve no Bruno Fernandes, que isso, Morata e Bruno Fernandes, hein, que entrosamento é esse, está maluco, Zidane, Zidane, ah, escapou, Morata toca no Zidane, vai passar, um bolão, vai, perdeu, Morata, não, Morata, não é assim, boa a bola, Zidane, Zidane, escapou dele, a bola, mano, lá vem, esse cara é rápido, boa, cortou a, Bruno Fernandes, pediu a bola, tem um corredor, gigantesco, rolou a tabela, Bruno Fernandes, está impedido, tabela dos dois, se manda agora, Morata, vai Morata, vai Morata, vai Morata, o Brasil, com 20, Morata, só vamos, 2x0, ah não, só quero fazer um jogo, ai, terceira partida, lá vamos nós, vamos lá, terceiro jogo, vamos ver, o que vai rolar agora, Ney toca no Morata, olha o Morata, ai, que, nossa mano, hermoso, brabo, vai usar a Ney, tem o Morata, vai voltar no Ney, boa a tabela, vai Morata, bateu, como que não entrou, Zidane, toca no Ney, Ney, tabelinha dos dois, ah, Ney recuperou, vai pra cima o Ney, Zidane, tentou, não deu, agora que é o problema, Sterling é muito mais rápido, que o nosso Sérgio Roberto, ah, sobrou pra ele, mano, voltou na frente, Cortuá salvou, tá tenso o jogo, bora Ney, nossa senhora, Varane, conseguiu, voltou, rebote do FIFA, a bola tem que voltar no pé do atacante, né, não tem outras, olha o Ney, cruzou, vai Morata, mano, por que que não meteu a cabeça na bola, passou no meio de dois, bateu, Tami, 2x0, F, mas calma que dá, mano, eu, eu tenho que ser mais, na hora que eu atacar lá, que eu crio oportunidade, eu tenho que marcar os gols, eu perco muito gol, porque defender, nem todo mundo defende bem, agora, não pode perder os gols aqui, ó, essas oportunidades aqui, não dá pra perder, como que dá, vai Morata, vai tentar, não deu, que isso, mano, 3x0 e contando, F, bora em busca do milagre, vamos lá, segundo tempo, e botei nosso poder especial, Sérgio Ramos, e olha, o contra-ataque eu dei pro cara, putz, quem não faz, leva, bora Zidane, tem que fazer Zidane, tem que fazer Zidane, tem que fazer Zidane, Tami, 4x1, de honra a gente fez, vai Ney, volta na frente, vai Ney, vai Ney, vai Ney, 4x2, só vamos, dois golaços que a gente fez, vai Morata, vai Morata, bateu, boa Morata, 4x3, só faltam dois minutos, não vai dar tempo, eu acho, ele vai proteger na bola, o Juiz só deu um minuto, mano, o Juiz só deu um minuto, ah, vai acabar, que pena, ele segura a bola, eee, rapaz, pô Juizão, no mínimo uns três minutos, né velho, acaba a partida, acaba, mano, que partida de recuperação nossa, é aquele que eu falei pra vocês, o problema é que eu defendo muito mal, e aí, defender é difícil no FIFA, nem todo mundo defende bem, o que difere é, não perder os gols, e eu perco muito gol também, vocês viram aí, e aí faz toda a diferença, porque por exemplo, o cara não se defendia tão bem, mas atacava bem, e aí ele compensa nos gols, eu defendo mal, e perco muito gol, aí eu não consigo fazer os resultados, mas enfim, o desafio foi incrível, o time foi muito bom, eu gostei demais, muito obrigado aí, vocês que assistiram, tamo junto, e até o próximo vídeo.